Então agora vamos abrir aqui, eu vou utilizar, como eu falei para vocês, o meu próprio micro, né, o meu próprio micro, ele tem o Windows 7, então o que a gente estudar para o Windows 7 vale para o 8, vale para o 2003 server, vale para o 2012 server, vale para o 2008 server, tudo vale para vários Windows aqui, tanto cliente quanto server, tá? E eu tenho uma VM, eu tenho uma máquina virtual com o Ubuntu, que a gente vai estudar os comandinhos do Linux, estudando aí em cima do Ubuntu, então vamos dar uma olhadinha agora nessas configurações. Então pessoal, eu deixei primeiro aqui, eu deixei num TXT, vários comandinhos, né, a minha cabeça é boa, mas eu não decoro tanta coisa assim, então eu tenho vários comandos aqui, aquele resumo de comando que eu falei para vocês da área do aluno, eu deixei aqui para o Windows e para o Linux, para eu poder saber como é que eu vejo algumas informações, tá? Então vamos começar pelo Windows aqui, alguns eu não preciso ver, outros eu vou precisar copiar, tá? A gente pode começar aqui com ele, fazendo um ipconfig barra all, isso aí todo mundo já deve estar careca de saber, né, quem trabalha aí na área de redes ou com computador, já deve ter utilizado o ipconfig, né? Então ipconfig barra all, eu tenho a minha interface aqui, eu tenho várias interfaces, como vocês podem perceber, né, eu estou rolando aqui, tem interface que não acaba mais na minha máquina, porque eu tenho VM, eu tenho interface loopback, eu tenho uma interface wireless e eu tenho uma interface com cabo. Então aqui, ó, primeiro, a minha interface com cabo Ethernet, ela está desligada, né, a minha interface com cabo, ela está desligada, e a que eu estou utilizando para valer é a minha interface sem fio. Então a minha interface sem fio, ela tem o MAC C01885E5EEDB, né, se eu utilizasse o EUI64, o final desse ip aqui, desse meu endereço de link local do IPv6, deveria ser 1885E5EEDB, com certeza, deveria ter isso aqui, e não tem, né, pode ver aqui, ó, que não tem, ó, não tem isso aqui, por quê? Porque o Windows 7 para cima usa aquele esquema de Privacy Address, tá, do endereço que é com privacidade, ele usa um hash MD5 para calcular o final aqui, né, Esse, 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 é, esse host ID, né, o endereço de host de 64 bits, ao invés de ele usar o EUI64, ele coloca ainda um hash MD5 para esconder o MAC Address que a gente tem aqui. Então ele esconde o endereço de link local IPv6, fe80, dois pontos, dois pontos, e aí vem o host ID de 64 bits, ó, c8ce, 4c54, efe3, 2186, por cento 20. Quer dizer que esse cara está na interface 20, tá, isso aqui é o número da interface do Windows XP, ou você pode referenciar pelo nome, o nome dessa interface é conexão de rede sem fio, tá, Então esse cara está na interface 20, ele está falando que ele é o preferencial, ó, ele tem o endereço IPv4, que eu peguei normalmente por DHCP, e ele não tem mais nada, né, ele não tem mais nada de IPv6, ó, ele só tem o endereço de link local, mais nada. Pode ver aqui, ó, em relação a IPv6 com ele, não tem nada, ele tem gateway padrão só IPv4, DHCP IPv4, DNS IPv4, mais nada. Ele não tem, é, é, nenhuma característica de IPv6, a não ser o nosso endereço de link local, ainda, que não é o EUI64, né, tem que lembrar que no Windows ele usa o Privacy Address, tá. O que mais que a gente viu que era padrão? Grupos de multicast, ah, como é que eu vejo que grupo de multicast esse cara está aqui no Windows XP? Eu não lembro de cabeça, ainda bem que eu coloquei aqui no Windows XP, não é, no Windows 7, tá aqui, ó, NetSH interface IPv6, vamos copiar esse cara aqui, Eu vou colar ele aqui no Notepad, porque o Word e o Office, normalmente eles colocam um lixinho, né, então isso aqui a gente mata o lixo. Vamos colar aqui, ó, NetSH interface IPv6 show join, ele vai mostrar pra gente de todas as interfaces, tá. Aí vem o interessante daquele interface ID, ó, a gente tinha visto que era 20, né, ó, a conexão sem fio é interface 20, eu posso dar um NetSH interface IPv6 show join 20. Aí pronto, ele vai mostrar só da minha interface de rede sem fio, tá. Então tá lá que nem a gente tinha falado, ó, FF01 2.2.1, FF02 2.2.1, o 2C, FF0213 e, ó, aqui, ó, o Solicited Node desse cara aqui, ó, FF02 2.2.1, 2.FF. Sempre vai ter esse começo aqui, ó, o Solicited Node, tá, sempre ele vai ter esse comecinho. E esse resto aqui, ele tira da onde? Ele tira do IPv6 que tá configurado, ó, se a gente der um IP, a gente já fez um IPconfig, né, vamos ver aqui, ó, tá aqui a nossa interfacezinha, sem fio, sem fio, sem fio, sem fio, sem fio, sem fio. Ah, ela apagou. Então tá, vamos dar um IPconfig sem o barraol, pra ficar mais fácil. Cadê a nossa interface sem fio? Tá aqui ela, ó, F80, C8CE, ó, o finalzinho, E32186, tá. Se a gente fizer de novo o comando pra mostrar o join, ó, é 32186. Então os últimos, é, 24 bits são pegos a partir do endereço que você tá solicitando, né. Então, como ele só tem esse endereço, ele criou um Solicited Node só para o, é, endereço de link local. Se você colocar o endereço de link global, ele vai inserir o Solicited Node pro endereço de link global também, tá. As configurações do IPv6 no Windows 7, ela pode ser feita por aqui, né, pelo, é, central de compartilhamento e rede. A gente pode clicar aqui na conexão de rede sem fio, propriedades, a gente pode clicar aqui, ó, no endereço TCP IPv6 e dar um propriedades nela, ó. Eu posso colocar aqui o endereço IPv6 fixo que eu quero, e eu posso configurar o DNS e ainda tenho configurações avançadas, né. Se eu quiser colocar o gateway e tudo mais aqui, ou outros servidores DNS, né, a gente pode utilizar aqui, é, nessa placa de rede. Então ela permite que a gente obtenha o endereço automaticamente, que é o padrão, ou configure o IPv6 manualmente por aqui. Eu posso configurar também com aquele comando do NetSH, tá, o NetSH permite que a gente configure. Se você quiser ter mais de um IPv6 na tua placa de rede, você pode usar o comando do NetSH e ir inserindo vários comandos, vários IPv6 dentro da tua máquina, tá. Aqui, para testar se o IPv6 está ativo. Ping, menos 6, 2.2.1. Tá lá. O meu IPv6 realmente está ativo, né. Eu posso pingar até a minha própria interface. Opa. Cadê o meu endereço aqui? Vou pegar aqui a minha placa de rede sem fio. Vamos marcar. Eu vou copiar o endereço aqui dela mesma, né. F80, C8, C4, C54, F3, 21, 8, 6. Vou fazer um ping, menos 6, para mim mesmo. Para o meu próprio endereço IPv6 de link local. Tá. Eu fiz aqui um ping para o meu próprio IPv6 de link local. Ele vai funcionar. Lógico, né. Afinal de contas, a minha placa de rede está funcionando. Se ele pingou o 2.2.1, ele tem que pingar o endereço de link local dele mesmo, né. Sem problema nenhum. Se a gente quiser ver a tabela de vizinhança, eu não pinguei ninguém diferente, né. Mas eu tenho um monte de micro na minha rede. E os micros estão funcionando. Eu posso fazer esse comando aqui, ó. NetSH, interface IPv6, show neighbors. Se alguém fez alguma comunicação com o meu micro, ele vai mostrar aqui. Eu vou identificar a interface, para não vir muita coisa, tá. Então, é NetSH, interface IPv6, show neighbors 20. Ele está pegando só da minha placa de rede sem fio, que tem o índice 20. Então, está lá. Você pode ver que na tabela de vizinhança dele, já tem bastante coisa aqui, né. Já tem bastante coisa aqui. Opa, eu dei um colar errado aqui. Eu quero marcar. Então, ó, ele tem alguns aqui, F80A00, um final 33, só tem endereço de link local, né. Tem um 33E2, 2B36, E46F. Todos eles estão como obsoleto, tá. Esses caras aqui foram comunicações, que já faz tempo que não vai conversar. Daqui a pouco ele vai apagar esses cidadãos aqui. E ele tem alguns que são permanentes aqui, tá. Ó, são aqueles endereços de multicast, né. São alguns endereços de multicast que ele deixou aqui como permanente, tá. E veja que eu tinha falado, né. O endereço de multicast no IPv6 começa com 33, ó. 33. E o final dele, pega o final do endereço de multicast, ó. Por exemplo, esse aqui, ó. Ele tem o final, é... O FF02, 2.2.1, ele é 33, 33, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. É o MAC address desse cara, né. Se eu der um ping FF02, 2.2.1, ele vai usar como MAC de origem, esse MAC aqui, né. Não sei nem se o Windows deixa eu fazer esse ping. Vamos testar. FF02, 2.2.1. Pingar todo mundo da rede, né. Ah, ele deixa pingar. Ele deixa pingar, mas ele não está tendo resposta. Eu posso pingar também os endereços de multicast, né. Que nem eu fiz agora aqui. Tem como pingar. Você pode pingar os endereços de multicast. Então, está aqui. Característica... É... Com o Windows 7 e os demais, né. O Windows 8, 2012, 2008 server. Eles já vêm com IPv6 configurados, esperando por um IP via DHCP, tá. Então, se eu colocar um DHCP ou então um roteador com Slack, eles vão pegar IPv6, vão pegar DNS e vão tentar sair via IPv6, tá. Preferencialmente, normalmente o sistema operacional, tanto do Linux quanto do Windows, eles preferem a saída via IPv6 do que a saída via IPv4, tá. Agora, vamos dar uma olhadinha nas mesmas características aqui do Linux. Eu vou abrir aqui minha VM, tá. Está aqui minha VM. Para ver o IP no Linux é IP address show. Então, eu tenho nesse cara uma interface loopback e a Ethernet 3, 4 e 5. Sendo aqui o que eu estou utilizando é a Ethernet 3. Eu coloquei aqui uma Ethernet com bridge, tá. Quer dizer o que? É como se ela fosse uma placa de rede wireless aqui da minha máquina. Ela está pegando o IP 192.168.150 da rede. E no IPv6 ela já tem aqui uma configuração, né. FE80, 2.2 pontos, A00, 27FF, FE8B, 33E2. Olha o MAC address dela aqui, ó. Você vai ver que aqui está usando o EUI64, né, ó. 080027, ó. Aqui, ó, A0027FF, é o primeiro, os dois bytes aqui que são inseridos. Depois, FE8B, 33E2. Aqui, ó, 8B, 33E2. Então, no meio aqui eles colocaram FF. Depois, FE. Aí vem os três outros campos aqui, né, de hexadecimal. E no começo, o primeiro byte, que era 08, ele transforma o sétimo bit. Se é 1, é 0. Se é 0, é 1. E ele acabou virando 10, tá. Ele acabou virando 10 ao invés de ser 08. Então, esse cara usa o EUI64 para formar o link local. Só que a gente vai ver que no link global não é. E aí ele vai utilizar o privacy address, tá. Ele vai ocultar o endereço com aquele esquema da privacidade. Eu posso fazer ping aqui também. Eu posso fazer um monte de coisa no Linux também, né. Então, por exemplo, aqui. Aqui a gente já tem uma... Vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos pingar da máquina Windows para a máquina Linux. Vamos copiar aqui o endereço de link local. Vamos entrar aqui e fazer um ping. E vamos colar o endereço. Tá lá. Vamos pingar a máquina. Puxa, deu errado. Você vai ver que demora mais do que o ping do IPv4, tá. O NDP é um pouquinho mais lerdo para funcionar. Ó, só no quarto envio de eco que ele pegou. Se eu mandar agora, ó, agora tá beleza. Tá. A gente pode fazer aqui um ping menos T, por exemplo, e deixar ele pingando. Ele tá funcionando bonitinho. Então, só lá pelo quarto que ele vai funcionar, tá. Se eu fizer a mesma coisa aqui, ó. Se a gente der um IPconfig. Copiar o endereço da minha placa de rede sem fio. Vamos copiar aqui, ó. E fizer no Linux é ping 6. Colocar só menos C5 para ele dar 5 tentativas, né. Ele vai dar um erro, ó. Invalid argument, tá. Por que ele dá um Invalid argument? Porque esse FE80, ele tá ligado a um monte de interface. Então, você tem que especificar em que interface você quer pingar. Então, eu tenho que, na frente aqui, ó, dar um menos I maiúsculo. ETH3. Agora ele vai fazer, ó. Porque eu especifiquei, ó. Saia com esse ping pela interface Ethernet 3. Nos roteadores da Cisco acontece a mesma coisa quando a gente vai pingar a rede FE80, tá. Ele vai pedir para você por que interface você quer enviar aquele ping. Ele não vai deixar você enviar de cara. Mas agora ele deu certo, né, ó. Depois que eu falei por que interface ele tem que sair. O ping foi feito com sucesso, tá. Na tabela do NDP da máquina Linux e da máquina Windows, tem que aparecer os endereços, né. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu já tinha visto a tabela do NDP, né. Tá aqui, ó. NETSH Interface IPv6 Show Neighbors. O nosso MAC, é... Dessa máquina. Desculpa, o endereço link local aqui, ó. F80 A00, ó. F80 A00 apareceu aqui, né. Ele tá aqui, ó. Com o MAC 0800 27 8B 33 E2. Isso, se a gente ver aqui, ó. 0800 27 C1, opa. Ah, é ETH4, tá aqui, ó. É ETH3. 0800, deu um tilt aqui na cabeça do professor. É ETH3, né. 0800 27 8B 33 E2, né. Então, tá certinho, ó. Ele vinculou o endereço de link local F80 A00 27 FF, F8B 33 E2, tá aqui, ó. É esse cara, com o MAC 0800 27 8B 33 E2. Isso foi feito através do protocolo chamado NDP. E você viu que demorou um pouquinho, né. Demorou um pouquinho pra eles se encontrarem. Pra eu ver a mesma tabela aqui no Linux, a gente tem o comandinho que é IP-6 Neighbor Show. Vamos ver se esse cara aqui funciona. Eu não testei esse comando aqui ainda. Tá lá, o IP-6 Neighbor Show. Ele nem mostrou esse vizinho pra gente aqui, né. Por quê? IP-6 Neighbor Show. Não vai mostrar. Vamos pingar de novo. Vamos. Ah, agora sim. É que ele apaga rapidinho. Mas tá aqui, ó. F80 C8 CE 4C54 vinculado ao MAC C018 85 E5 EEDB. Vamos fazer aqui, ó. 1 IP config barra all. Pegar a interface wireless. Vminet1. Opa, tá aqui. Nossa interface sem fio, né. Então, essa aqui é a interface. Interface sem fio. Veja o MAC que tá aqui, ó. C018 85 E5 EEDB. Então, vamos ver se ficou aqui, ó. C018 85 E5 EEDB. Certinho, né. E o IP de link local é o F80 C8 CE 4C54 EFE3 2186. Então, tá aqui, ó. O F80 C8 CE 4C54 EFE3 2186. Vinculado com a interface 20 do meu computador. Então, os dois estão se comunicando. Tabela de NDP é apagada rapidinho aqui, né. Vamos ver se no Windows ainda tá aquela entrada. Ó, a interface do Linux ainda tá aqui, né. É esse 33 E2. A gente fizer aqui um... Ó, eu tenho um comando aqui, ó. IP address show. Eu posso colocar aqui ETH3. Aí ele vai mostrar só da Ethernet 3. Ó, é esse cara com 33 E2. Então, no Windows, ó. Ó, ainda tá aqui. Ele já marcou como obsoleto, né. Mas ele ainda não apagou, ó. Ele leva um tempo maior pra apagar essa entrada do que o Linux leva. Então, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um gostei, eu curti, dá um like. E também, se você estiver aqui no YouTube, não esquece de assinar o nosso canal. Em algum lugar aqui tem uma logo da DLTec, onde você pode clicar em cima e assinar o canal. Aí você vai virar um subscriber, um assinante do canal. E sempre que tiver uma novidade, você vai receber um aviso e vai poder assistir. Se você está no Facebook, em cima do vídeo vai ter a nossa fanpage, o link da página oficial da DLTec no Facebook. Clica lá, curta a nossa fanpage, que ela também é atualizada sempre com os novos conteúdos bem legais. E você vai poder também ser avisado por lá, quando a gente lançar alguma novidade. Então, é isso aí, pessoal. Um grande abraço e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais.